Boa noite, eu gostaria de saber o que é bom para carne crescida no olho. Gente, aquela carninha que cresce aqui no olho, verruguinha, essa coisa toda, né? Eu vou dar uma dica para vocês que é batata. Quem tem verruga é legal, essa live é para isso também, né? Quem tem muito problema com verruga, corta aquela batata de fritar, comer batatinha frita, pega a batatinha e esfrega assim, ó. Onde está a verruga, ela tira toda a verruga. Depois se frita a batata. Não, não, não corre essa batata, não, joga ela fora. Não é simpatia, é tratamento. Por quê? Porque na batata, né, a batata ela tem celulose. E a celulose da batata, ela combate a bactéria que faz as verrugas crescer na nossa pele. Tá, bruxo pode ser assim, mas não precisa ter tanta verruga, né? É assim que funciona. A gente fica preocupado com uma multidão de planta que tem na China, que tem na Índia, que tem na Europa, que tem não sei lá onde, e esquece a planta que está no nosso quintal. Bom, para cada planta que existe lá na Índia, existe uma outra similar no Brasil que resolve o nosso problema. Para cada planta que existe lá na Europa, existe uma similar que existe aqui. Para cada planta que existe aqui, vai ter uma similar na Europa que possa estar colaborando no tratamento da pessoa. Então, eu gostaria que a gente não perdesse o foco, ficasse igual o Rio Titeco. Eu falei ontem, vai seguindo o foco e a gente estudasse as plantas que estão mais próximas da gente. Nós vamos falar de transá, gerbador, sortelã, alfa, vaca, melissa, pulmonária, avenca. São plantas que a gente conhece, está convivendo com elas todo dia e não sabem para que elas servem. Então, nós vamos trabalhar essas plantas primeiro para quê? Para que a gente conheça aquilo que a natureza coloca à nossa disposição. Eu não preciso importar ervas de outro país para tratar da minha saúde. Não há essa necessidade. Por quê? Porque a natureza coloca próximo da gente aquelas plantas que a gente precisa. Embora existam plantas, por exemplo, a Tansage tem no mundo todo. A Cavalinha tem no mundo todo. A Espada de São Jorge tem no mundo todo. A Hortelã tem no mundo todo. Então, são plantas que foram levadas por inúmeras partes do planeta, por pessoas de uma determinada região que foram migrando e foram levando. Cada um que mudava, levava suas mudinhas. Entendeu? Então, daí houve uma grande diversidade de plantas cimentinais. Mas a gente não precisa importar aloe vera dos Estados Unidos se o Brasil tem mais de 56 espécies de aloe vera. Nós podemos usar aloe vera do Brasil. Nós não precisamos importar plantas. Ah, mas a cada planta importada é melhor. Isso é para baixo. A planta que a gente tem perto da nossa casa é o remédio acessível que nós precisamos. Senão, tornaria muito caro o tratamento e ficaria difícil da gente cuidar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.